Bora lá, vamos sair da zona de conforto? Gente, todos os dias eu nem chego na zona de conforto. Eu tenho uma sala confortável, meu povo é carinhoso comigo, fizeram uma sala com muito conforto, com muita mordomia, mas cara, lá não é o meu lugar. Eu saio da zona de conforto. Eu prefiro sentar no motor, sentar num bloco, numa peça, caminhar no chão de fábrica, me envolver, me enturmar, estar com a turma, estar lá na linha de frente, querendo entender, querendo participar, querendo me envolver, querendo saber. Cara, zona de conforto é para os fracos. Nós nascemos forte, nós nascemos rico, nós nascemos com sorte, com sucesso. Agora, se dá o primeiro passo, sai da zona de conforto e com certeza você vai conseguir atingir outros patamares, você vai conseguir alcançar outros objetivos, você vai conseguir para outra fase. Os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. É que tem muita gente ainda esperando na zona de conforto. Cara, não é o que podem fazer por você, é o que você pode fazer pelo outro. É a diferença que você faz quando você realmente consegue ir e trazer mais alguém. Quando você resolve ser protagonista, quando você não espere que ninguém faça aquilo que você sonha em fazer. Para quem está esperando e sonhando com alguém que vem para fazer a diferença, cara, vai para o espelho, esse alguém é você. Para quem está esperando que alguém venha para poder transformar a sua vida, olha para dentro. Quem tem poder para fazer isso é você. Então, cara, zona de conforto ninguém merece. Isso não foi feito para vencedor, você nasceu vencedor. Você conseguiu nascer. Essa é a melhor vitória que nós podemos ter. E hoje você teve o privilégio de mais um dia. Segunda maior vitória do dia a dia. Nascer e ter o privilégio de cada dia que inicia. Zona de conforto? Não. Você merece mais que isso. Você merece estar na linha de frente, sendo locomotiva, compartilhando, não subestimando quem vem depois achando que é vagão, montando o time de locomotiva, fazendo diferença, impactando e somando na vida das pessoas. Você merece mais. Zona de conforto ninguém merece.